salve salve galera seja muito bem vindos a mais um vídeo deste canal lindo maravilhoso jefim 747 já começa assim no ritmo a completada e os primeiros eventos o que aconteceu a amor tudo isso para aparecer uma propaganda vamos lá a é que tá falando que eu tenho que obter aqui vamos ver o que que tem aqui que eu preciso pegar ah tá ficha embora ganhei não resgatei concluído vamos para o próximo requisito aí vamos correr de camaro dá não dá não dá então bola de bmw ah você é louco mano top demais esse jogo vai sensacional lembrando que se você é novo por aqui se inscreve no nosso canal compartilha com seus amigos e deixa aquele like rapaziada o vídeo merece um like a carrega o nitro nossa mano você é louco ihu irado irado corrida insana é assim que eu gosto tá mas eu não quero correr esse agora eu quero correr hoje outro o tradicional zinho mesmo quero completar ele o ué esse aqui ó o 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 não está pegando nada não o 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 a brincou mas não tem dinheiro então vamos com lancer 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 evolution o 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